Caralho, velho! Caralho, velho! Puta, onde que tá agora, pô? Alô, alô! Velho do céu! Falei que eu tava vendo alguma coisa? Lá do teu lado, lá, pô! Nem quatro horas ainda, velho! Até que nem falei só isso voltar pra Bauru ainda! Olha isso, velho! Olha isso! Ó, tua puta, cê não tem que ver onde o Zulu vai buscar isso aqui, velho! Cê não tá vendo nada aí, Fih! Cê tem que ver aqui na máquina! Ô, Rafa, tá virando, velho! Puta que pariu, velho! Ah, essa porra, essa bateria tá acabando, bicho! Caralho, velho! Tô descendo, porra! Peraí, pare de ser medroso, caramba! Puta que pariu, bicho! Deixa eu ver se as costas tão porra, rapaz! Tá tremendo pra caralho, bicho! Tá tremendo pra caralho, bicho! Tá tremendo pra caralho! Deve ser caralho! Eu vou saber, porra! Tchau! Obrigado.